Bom senhores e senhores, sejam bem vindos aqui ao canal Dom Brito Diário de Bordo E esse vídeo de hoje vai ser um pequeno tutorial de voo Que foi feito a pedidos há muito tempo Chegaram a me pedir e me perguntaram por que eu não faria um pequeno tutorial para quem está aprendendo Aí eu resolvi fazer uma série de vídeos que ensinam como voar no Flight Simulator Eu vou utilizar o Flight Simulator 2004 Vocês podem utilizar o Flight Simulator X ou o Bipé 3D Não importa, o que importa é que vocês consigam uma aeronave e sigam alguns procedimentos Então vamos fazer o seguinte A aeronave que eu peguei hoje, ela é básica, se chama... É o Alfa Bravo 1-5, também conhecido como um aeroboeiro É um avião argentino de asa alta e monomotor Foi com esse avião, com essa aeronave que eu tirei a minha primeira carteira de piloto privado E nesse momento aqui estamos no antigo aeroclube de Pernambuco Que hoje não existe mais Porque foi completamente destruído para que se passasse uma via Uma via automotiva Então fica só na saudade Pronto, na nossa aeronave os comandos para direitos que ainda são controlados Pelo manche, você vai precisar de um joystick que tenha pelo menos 3 eixos Para poder fazer esse movimento independente dos 3 comandos Que seria a inclinação pelo eixo horizontal Para a esquerda e para a direita Você tem no eixo lateral Que é o eixo que passa pelas asas Você faz o nariz erguer E o nariz baixar através do leme de profundidade E você tem a direção da aeronave através do eixo vertical com o leme Certo? São controles independentes Como é que você faz para mover isso? Você tem que ter um joystick que tenha pelo menos 3 eixos Pronto, essa é uma aeronave aeroboeiro É fabricada pela OIMD O fabricante dela Eu vou tentar deixar para vocês aqui um link da aeronave para quem quiser treinar com ela É uma aeronave simples Para você que quer já voar Airbus de uma vez só Já quer voar Boeing Eu desafio vocês a voarem essa aeronave pequena Porque quem pretende ser piloto na vida real Provavelmente ainda se ela estiver em atividade Você vai voar com uma aeronave dessa ou uma aeronave semelhante É possível que daqui a algum tempo já seja mais sofisticada Mas é interessante que vocês aprendam a voar Sem a utilização do GPS ou equipamentos eletrônicos Que facilitam muito a sua vida E esquecem de fazer você aprender a voar realmente Pronto, vamos dar o start na aeronave E vocês que são iniciantes Vocês pressionem o botão CTRL e E Os botões CTRL e E para fazer o acionamento Segura o freio e acelera um pouco para o motor não morrer Se a gente está um pouco acelerando Vamos ligar as luzes de posição Vemos a luz de posição É sempre vermelha do lado esquerdo E sempre verde do lado direito Lembre-se de sempre disso Agora vamos iniciar o táxi Até a cabeceira 1 e meia Que na época que o aeronave funcionava Era a única que é autorizada para decolar Então vamos lá fazer o táxi Vamos lá ingressar Na posição 2 Para decolagem Ali nosso querido GFB Não foi muito nesse avião Pela instrução Vamos dar aquela aceleradinha Como vocês podem observar O avião é bem simples Muito simples E é bom galera É importante que vocês estudem E saibam também o nome Dos instrumentos que são apresentados na aeronave Porque não adianta você Que já sabe voar no FMC Não sabe o que é um horizonte artificial Entendeu? Não é você que está voando o avião É o computador que está voando o avião Então é importante você treinar o voo visual Que na minha opinião É o voo mais importante que tem Porque é o que lhe dá segurança E o que lhe dá conhecimento Sobre o voo real Aqui a gente já está se aproximando da cabeceira Vamos pedir autorização para a torre Para a decolagem Ela autorizou pela 34 Mas eu não vou decolar por lá Vou decolar pela cabeceira oposta Só para manter o padrão E a saudade da época que a gente voava lá O Flight Simulator não sabe disso Então eu vou sair um pouco do padrão aqui O que eu quero que vocês aprendam nesse pequeno tutorial Vocês podem utilizar um Cessna ou outro avião De pequeno porte também É importante que vocês também se utilizem Não só aeroportos internacionais Mas se vocês tiverem a oportunidade de baixar um De baixar um Um pequeno aeroporto Com uma pista pequena É muito interessante você aprender Porque tem muita manha Que esses aviões pequenos ensinam para você Pronto, vamos lá A gente já está na cabeceira É possível fazer um checklist Mas a gente não vai fazer Seria alternador Bateria alternador magnésio ligado Pressão em temperaturas normais Seletoras abertas Flap 15 graus Certo, vamos ligar Vamos ligar o farol Bom, a gente já está aqui na cabeceira 16 Para decolar no Do Encanta Moça Vamos iniciar a decolagem Mas o que eu quero que vocês aprendam Nesse pequeno tutorial É o circuito de tráfego aéreo Após a decolagem A gente vai virar para a esquerda 90 graus da proa E fazer o percurso Perna do vento Perna base Final E o pouso E se direcionar para o táxi É como se fosse um exercício Pronto, turma Vamos iniciar a decolagem O farol já está ligado Tudo certinho Eu tive que desativar um pouco o rádio Porque está atrapalhando a comunicação aqui E vai ficar Com problema entre a minha voz E a comunicação do rádio lá Mas o que eu quero que vocês aprendam É o circuito de tráfego aéreo Que muita gente não sabe Qual é o Esse circuito Que trata da perna base A perna do vento Perna contra o vento Eu vou mostrar para vocês Quais são as posições Sem cortes Uma decolagem O circuito de tráfego E o pouso Vamos iniciar a decolagem O nosso aeroboeiro Lembrando que vocês podem utilizar Qualquer tipo de aeronave pequena Essa aqui É a primeira aeronave que eu estou usando Para fazer esse tutorial Depois eu vou utilizar A partir da necessidade A gente vai se fixar na aeronave Até chegar no jato comum Com o Morpões O Boeing E assim a gente finaliza Os nossos tutoriais Ensinando o passar mais fácil E vai depender muito de vocês aí Vai depender muito do interesse de vocês E se vocês quiserem que eu continue fazendo Esse tipo de tutorial Vocês me avisem E se vocês não gostarem Também Me informem Que eu paro de fazer Certo? É isso Mas vamos subir a mil Já faltam 200 pés para mil Vamos iniciar uma curva esquerda Vamos Pegar a perna do vento Aqui é o basão de Recife Estabilizado a mil pés Vamos ingressar aqui Na perna do vento Eu quero que vocês experimentem Testem no Flight Simulator de vocês Quando vocês baixarem Ou comprarem E etc e tal De tentar voar Como um desafio Como esse que eu estou fazendo aqui Fazer um circuito de tráfego aéreo E tentar manter ao mesmo tempo Um voo visual E manual E tentar manter Essa altitude aqui Mil pés No circuito de tráfego É um desafio E tanto Vocês devem experimentar Parece uma coisa simples Mas É trabalhoso Vamos fazer mais outra coisa Para a esquerda Que no caso seria a perna base Lembrar de não perder altitude Tentar manter os mil pés Tentar manter os mil pés É sempre assim É sempre uma briga Aqui é o Flight Simulator E a sensação é parecida Com a sensação Do voo real Você fica brigando Com a aeronave Para tentar manter Essa altitude Nós estamos a perna base Aqui Praticamente a 90 graus Joga pela pista Vocês podem observar a pista Aquela posição Esse é um circuito de tráfego Estou tentando fazer padrão Mas É um pouco difícil aqui Mas eu quero que vocês entendam É como se você sempre virasse A 90 graus De acordo com a posição da pista Vamos entrar na perna Contra o vento Tem que ter cuidado Para não deixar Essa altitude Baixar Ou subir demais Sempre coordenando Essa altitude Você observa O climb E o altímetro Estou a 900 pés Não era para estar a 900 pés Era para estar a 1000 pés Que é o circuito de tráfego padrão Aqui para a aeronave De menor porte Então Sempre essa briga aqui Eu queria que vocês experimentassem E me dissessem Qual é a sensação De ter o avião na mão Pronto Essa posição aqui É a posição Perna contra o vento A gente vê a pista Ali embaixo Fica como dica Um exercício De pouso e decolagem Para vocês Para aprender A manhã de se pilotar Uma aeronave manualmente Sem FMC Sem GPS Sem qualquer tipo de auxílio De rádio farol É importante você saber E você aprender E ter a aeronave na mão Antes de pegar Qualquer aeronave De grande porte Vamos virar a esquerda Mais uma vez Vamos virar a esquerda Mais uma vez Observe que a gente vai ficar Aproximadamente a 90 graus Do eixo da pista Para baixo Vamos mais uma vez Ingressar na terra do vento E já na terra do vento Vamos começar os preparativos Para o pouso Nesse caso Vamos começar A diminuir a velocidade Vamos reduzir a velocidade E começar a abaixar o nariz E reduzir o RPM Sempre de olho na pista E olho nos instrumentos Gente Isso é um exercício simples Não é Agora por incrível que pareça Não são todas as pessoas Que conseguem fazer isso No simples circuito De tráfego aéreo Ou seja Se você não consegue Fazer isso Pousar e decolar Visualmente Fazer um circuito De tráfego aéreo Como é que você vai querer Voar Um Boeing Ou um Airbus Então É praticamente É quase que obrigatório Você saber Voar visualmente E se você quiser Ser um piloto profissional No futuro É assim que você Vai começar a voar Vai começar a voar Com o avião na mão Se eu vou ao solo É você sozinho Ali dentro Não tem computador E nada que faça Você voar Já está ficando mais baixo Vamos entrar no outro Capista Já demos um dento Full flap Segundo Era para ter diminuído A velocidade Antes De acionar o flap Você corre o risco De ir rompê-lo Certo Vamos lá Vou dar um full flap Agora O flap já está Todo embaixo E agora Fazer somente A manutenção Para o eixo final Na posição Final Para o posto Na cabeceira 1 no meia Do antigo Aeroclube Encantamosa Em Recife Aeroclube de Pernambuco Uma saudação A todos Que sentem saudades Daquela época Vamos lá Um botãozinho Aqui Observe um velocímetro Ele está Naquela faixinha branca A concentração Que eu pulo Isso Eu fiz um pouso de pista Nesse tipo de aeronave Você pode fazer Dois tipos de pouso O pouso de pista E o pouso de três pontos No caso do pouso de pista Foi O toque somente Com o trem principal Que é o dianteiro E de três pontos Seriam as três rodas Ao mesmo tempo No solo Pronto galera Agora eu vou Regulhar o flap Certo Vamos para O taxeamento Eu acho que Esse vai ser O primeiro Tutorial Com Um aeronave De pequeno porte Assim Como um aerobueiro Vamos ali Para Do lado Do nosso saudoso Golf Fox Bravo Então Minha gente Lembrando Para desligar o motor Vamos puxar a mistura Mistura Os comandos são Control Shift E F1 Pressionou os três O motor Desliga Isso serve para qualquer Aeronave Do Flight Simulator Certo Paramos aqui Ao lado Do Golf Fox Bravo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá um like Se vocês querem Que eu faça mais Tutoriais Sobre O Flight Simulator Informe também Aceito críticas E eu vou dizer Para vocês Que o nosso canal Vai passar Por algumas Pequenas mudanças Como por exemplo Eu não vou mais Responder perguntas Sobre Ah Onde você Baixou isso Onde você Encontrou Que tipo de Aeronave é É da SMS É o Wilco Esse tipo de Pergunta Eu não estou Mais respondendo Certo A partir de hoje Não tem Mais resposta Sobre esse assunto Então eu peço Que Se vocês Conhecem O modelo Da aeronave Que ajudem O O colega Da gente Que está perguntando Se ele está Começando agora Ajudem a ele A saber Que tipo De aeronave É esse Um deck Baixo Com links Eu estou Sem tempo Para fazer isso Certo Quando eu faço Um vídeo Vêm muitas Perguntas Às vezes Muitos elogios Mas eu fico Com pouco tempo Para responder Saber de onde é Às vezes Eu tenho mais De duas mil Aeronaves Aqui Às vezes Eu esqueço Que modelo É Que está sendo Exposto E pronto Eu queria saber Se vocês Se vocês gostaram Qualquer coisa Me avise E vamos nessa Para o próximo Tutorial Eu devo usar Outro tipo De aeronave Ok Um forte abraço A todos E até Até a próxima Tchau 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 Tchau